Ô vô, ô, o que que você tá fazendo aqui, meu? Veio dar uma passeada aqui? Não, eu não vou andar mais não, já que eu vou voltar pra trás. Mas o que que você veio fazer? Você veio dar uma andadinha? É. Ah é, pra fazer bem pras pernas. Você pensou que eu vou andar feito bobo aí? Eu não aguento, eu não aguento. É, dói muito as pernas, né? Viu? Aí você acaba sentindo dor nas pernas, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi? É parede com ele, cunhado meu. É, amor? Já de Adolfo. Uma vez se encontrar no casamento de São Paulo, eu sou preto. Como é que é o nome? Nelson. Ai, como que é o sobrenome dele, gente? Ai, eu esqueci o sobrenome dele. Tá na Nelsinho. E ele é de qual cidade? De Adolfo. Ô vô, você lembra do Nelsinho, lá de Adolfo? O Nelsinho? É. É seu parente, o Nelsinho. Ah, não tô lembrado. Não tá lembrado? Meu parente, ele esquece bastante coisa. Não é meu irmão, não? Não, não. Parente, assim, o pai dele, o pai dele, que parece que não sei se é tio dele aqui ou ele é tio do pai dele. É uma coisa assim. Acontece o seguinte, anda apagando muita coisa da minha memória. Acontece o seguinte. É aonde que eu não lembro. Sim, mas eles, uma vez, uns anos atrás, aí, não foi muito tempo, não, eles foram em um casamento, não, os Adolfo Preto se encontraram. Porque a pessoa que estava casando era a família deles, e ele foi, sua mãe foi, sua avó, né? Vó. Foi, e aí se encontraram lá. E não lembro, né? É, e meu cunhado me falou pra mim. Ah, é. Ah, ela esqueceu bastante coisa. Esquece a memória. A idade que é o pobre. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau, brigadão. É o vovô mais conhecido do Brasil, veio dar uma passeadinha, veio dar uma passeadinha, né? Fazer uma caminhada. Pra onde? Hoje, fazendo uma caminhada. Aí, eu já, já pensei. Aí, já pensei. Daqui pra trás. Daqui vou estar embora, né? É, é, é. O vídeo completo, pessoal, vocês acompanham lá no nosso Jujube. Bem ali, pessoal. Ó.